A palavra idealismo tem uma concepção diferente no senso comum e na filosofia. Quando se fala sobre idealismo no senso comum ou idealista, nós temos a ideia de uma pessoa, às vezes até ingênua, que ela tem um sonho de um mundo melhor, ela pensa em uma melhoria para a sociedade. Então ele é um idealista, um sonhador. Esse é um conceito dentro do senso comum. Já na filosofia, nós entendemos idealismo por uma corrente de pensamento, uma escola filosófica, que se pauta no racionalismo, no uso da razão para construir as ideias e entender a realidade de mundo. Para entendermos melhor sobre o idealismo dentro do aspecto filosófico, precisamos compreender sobre o racionalismo e o empirismo. Os racionalistas defendiam que o conhecimento é inato na vida humana. A mente já tem o conhecimento. E através da razão, do raciocínio, é que o indivíduo vai desenvolver esse conhecimento e colocar ele para fora. Nesse caso, o conhecimento, a realidade, não está no objeto em si, mas sim na ideia que está na mente da pessoa. Já no empirismo específico, também vamos ter, por exemplo, em George Berkeley, o radicalismo nessa concepção de anular o objeto e dizer que a realidade está nas percepções. O empirismo entende que o conhecimento vem pelos sentidos. Nesse caso, os sentidos desenvolvidos pelo indivíduo é que vão dar origem e concretizar uma realidade. Nós vamos ter, nessas duas concepções, Kant, que vai concordar tanto com os racionalistas como com os empiristas. Para Kant, os empiristas estavam certos em relação ao conhecimento através das experiências. Nós vamos adquirir o conhecimento, sim, através das experiências. Entretanto, tem coisas que somente através da razão que é possível compreender. Ele vai citar o exemplo de Deus, da imortalidade, que são coisas mais profundas que a nossa percepção sensitiva, as experiências, não podem explicar. Por isso, precisamos de uma capacitação de um conhecimento que está na nossa mente. Nesse caso, Kant vai ser reconhecido como o responsável pelo surgimento do idealismo alemão. Então, vamos lá.